Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. As inscrições para o Enseja Exterior foram reabertas por dois dias. O sistema vai funcionar até amanhã para novos cadastros e também para a correção de possíveis informações equivocadas de quem já havia feito a inscrição. O período regular foi encerrado nesta segunda-feira, 9 de julho. O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos Residentes no Exterior é para brasileiros que não vivem no Brasil e não puderam concluir os estudos na idade apropriada. O Enseja vai ser aplicado no dia 16 de setembro em diversos países. Para se inscrever e conferir os detalhes, basta consultar a página do Inep. Uma lição de vida e de cidadania. Esse é o projeto Rondon, que quer incentivar a participação dos estudantes universitários no atendimento às comunidades. Essa ideia começou em 1967, quando uma equipe de 30 universitários e professores do antigo estado da Guanabara visitou a região amazônica. Este ano já está em campo a Operação Pantanal, que segue até 22 de julho no estado de Mato Grosso do Sul. Moradores de 12 municípios de lá estão sendo atendidos. A repórter Gabriela Noronha conta pra gente. Depois da confraternização, é hora de começar os trabalhos. Logo cedo, os rondonistas da Operação Pantanal saem de Campo Grande para as 12 cidades que recebem o projeto Rondon. Depois de pouco mais de uma hora de voo, esse grupo chegou a Corumbá. Daqui, os estudantes seguem para Ladário, onde vão desenvolver atividades como palestras e oficinas com a comunidade local. A comunidade que ganha na primeira fase do projeto Rondon com o serviço mais assistencial, de levar os serviços que tinham carência, essas populações menores, de comunidades menores. Mas hoje é despertar a capacidade dessas pessoas, dessas comunidades, dos elementos dessa comunidade, de buscarem o serviço público que tem que estar disponível para eles. Então, está capacitado a isso e fomentar também o desenvolvimento sustentável. Do avião da Força Aérea Brasileira para o navio da Marinha. Muita gente não sabe, mas no município de Ladário, fica o navio de guerra mais antigo do Brasil e que ainda está em operação. É o Monitor Parnaíba, que completou 80 anos no último dia 6 de novembro. E é este veterano que tem a missão de levar os novatos do projeto Rondon pelo Rio Paraguai. É a primeira vez de Luiz Felipe no navio, o que, para ele, torna a Operação Pantanal mais inesquecível. O projeto em si, ele traz uma experiência única para a gente. Isso porque o projeto em si nem começou. E é bom que a força deste veterano inspire os estudantes, já que trabalho não vai faltar. A gente tem oficinas na área da saúde, na área de educação, na área de direitos humanos, entre outras. E a gente vai trabalhar principalmente gerando multiplicadores. A ideia é a gente não passar aqui e deixar fazer um trabalho pontual. E sim, poder capacitar também a população para continuar, dar continuidade para esses trabalhos depois que a gente for embora. Assim começa a jornada dos rondonistas em Mato Grosso do Sul. E apesar de ser só o início, uma coisa ele já tem certeza. A experiência vai valer para a vida toda. Poder conhecer um pouco mais do interiorzão do Brasil, conhecer um pouco mais as comunidades que são bem distantes da nossa, do nosso dia a dia, da faculdade. Isso acho que não tem preço. Vale muito a pena. A gente está aberta para todas as situações, né? Então, acho que o rondon tem muito disso, da gente aprender na hora, assim. Vamos improvisar e conhecer, assim. Esse companheirismo de equipe é muito bom, fortalece muito. Renda à comunidade local, capacitação de jovens e o sonho de uma vida melhor. Os moradores dos Lençóis Maranhenses enxergam no turismo a chance de desenvolver a comunidade. E para atender melhor os turistas, os serviços do Parque Nacional serão concedidos à iniciativa privada. É o que você confere agora na segunda reportagem do Especial Parques. O Boné é a companhia inseparável de quem passa a vida no sol. Edinaldo trabalhava na roça, hoje comemora. O sol que faz crescer a plantação é o mesmo que trouxe uma vida melhor com a vegetação única do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, onde agora trabalha como guia de caminhadas. Sempre o pessoal mudando várias coisas que tem aqui, mas melhorando para a cidade, para nós com uma guia, para a gente ganhar um dinheiro melhor, porque de primeira a gente trabalhava de outras coisas, de roça, essas coisas não eram muito massas, mas agora melhorou um pouco. Como toda a comunidade local, Edinaldo está ansioso pelo crescimento do parque. O edital que levará parte dos serviços à iniciativa privada foi anunciado pelo governo federal e deve estar pronto até setembro. O objetivo do governo com as concessões é melhorar o serviço para aumentar o turismo no Parque dos Lençóis Maranhenses e gerar renda aos moradores da cidade. O que vai se fazer com os editais é abrir a possibilidade para que investimentos sejam feitos na região, para melhorar a captação do turista. Mas nenhum real será investido nos editais apresentados pelo ICMBio sem o envolvimento e a participação direta da comunidade local. Para cada real investido em atividade turística, sete se constitui investimento local. Quem cuida de toda essa grandeza natural sabe bem o tamanho dos desafios. O analista ambiental do parque vê na concessão a esperança da preservação e também de uma vida melhor para todos ao redor. A gente tem uma demanda muito grande do turismo, isso é uma coisa que ocupa muito nossas equipes. Fora isso, tem a questão fundiária, nós temos moradores no parque que tradicionalmente vivem de roças, de caça, de pesca e isso também atinge os recursos do parque. A expectativa é que agora com essa concessão a gente tenha mais tempo e possa se dedicar mais a essas questões que atingem especificamente a conservação da biodiversidade, do patrimônio natural, que é a atividade finalística do ICMBio. Em Barreirinhas, um dos três municípios que cedia o parque, o turismo é a fonte de renda dos moradores. Aqui a expectativa está por toda a parte. Para essa dona de pousada, o crescimento do turismo é uma oportunidade para os jovens. Até mesmo nas pousadas não tem pessoas que falam o inglês, o francês, isso falta muito ainda na cidade. O SEBRAE também pensa assim e elaborou o curso Jovens Empreendedores Primeiros Passos, que já está sendo ofertado às escolas locais. O objetivo basicamente é criar uma geração empreendedora, uma geração que consiga, dentro de um município como Barreirinhas, verificar, perceber e trazer aquilo que é de positivo das oportunidades que o turismo faz. 41 agências de turismo cadastradas já atuam na região. O pequeno produtor José, nascido no local, conhece os dias difíceis, mas também o valor dos frutos da terra. Por isso, já mirou neles, os turistas, futuros compradores em potencial. Aqui nesse povoado, nós vivemos roçando, plantando legumes de plantinha de miúda, é milho, é feijão, é maniva, é melancia, aboba. Os orígenes não tem uma parte, o preço é melhor, né? Compra mais e bem comprado. A entrada no Parque Nacional Lençóis Maranhenses é de graça, mas a recomendação é que os visitantes contratem um guia local para não correr o risco de se perderem em meio às dunas. O preço do passeio de um dia fica entre R$ 90 e R$ 140. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho